Aumenta o paredão que chegou a banda do seu pendrive, entendeu não? E pina a raba, negona! Essa é a música dos paredões, a música das mulheres Então empina essa rabeta na frente do paredão, novinha Chavasca, gravações, Chavasca, seu puto! Se liga aí, ó! A novinha no paredão, com o bumbum grandão, g, 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 g A novinha no paredão, com o bumbum grandão, g, 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 g A novinha no paredão, com o bumbum grandão, g, 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 g É pra atirar o pé do chão, bebida, negona! É só tiro, tiro, só tiro, tiro, só tiro, tiro De bumbum grandão Alô Neto, confecções É só tiro, tiro, só tiro, só tiro, só tiro, só tiro, tiro Quero mandar um abraço pra todos os paridões que representam o nosso grandão Alô Marrito, paridão, Coringa, paridão, seus paridão e paridão Coringa, seu furo! Estamos juntos, pai! Se liga aí, ó! Tá não vendo o maridão, cubo com o grandão, gi, 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 grandão Tá não vendo o maridão, cubo com o grandão, gi, 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 grandão Tá não vendo o maridão, cubo com o grandão, gi, 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 grandão É pra tirar o pé do chão É só tiro, tiro, só tiro, só tiro, só tiro, tiro De bumbum grandão É só tiro, tiro, só tiro, só tiro, só tiro, só tiro, só tiro, só tiro, de bumbum grandão É só tiro, tiro, só tiro, só tiro, só tiro, só tiro, de bumbum grandão Só tiro, tiro, só tiro, tiro, só tiro, tiro De bumbum grandão Eu quero ver todas as novinhas pulsando Vem mãe, vem, vem Pussa, puça, puça, puça a buta Pussa, puça, puça, puça a buta Pussa, puça, puça a buta Pussa, mãe Vá, 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 vá É só tiro, tiro, só tiro, tiro, só tiro, tiro De Bubu Grandão De Bubu Grandão É a busca dos paredões E vira, vai, 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 vai E vira agora De Bubu Grandão É só tiro, tiro, só tiro, tiro, só tiro, tiro De bumbum grandão Jeff, acessórios do brabo, hein, vai Barbearia do barbe Entendeu não? Então é isso